Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem grotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem grotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem grotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue, de cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem grotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue, de cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem grotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue, de cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem grotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue, de cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem grotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do seio de minas, nesse estado um diamante